Ver o jogo em uma grande tela, a primeira vez para crianças e adolescentes de Dagoretti, um dos bairros mais pobres de Nairobi. A TV é uma cortesia do programa Africa Go, que viaja pelo leste e sul do continente para levar o futebol às comunidades que não teriam outra chance de ver os jogos. E antes de cada jogo começar, voluntários aproveitam o interesse das pessoas para falar sobre os perigos do HIV e da necessidade de higiene. A gente diz que a África vence toda vez que se previne o HIV. É um novo tempo para se olhar o vírus. O continente está abrigando uma copa. Esse é o momento certo. Colocando em jogo como usar uma camisinha antes das partidas, a ONG é capaz ainda de passar a mensagem sobre a contracepção para pessoas de difícil acesso na batalha contra o HIV, os jovens. Além dos jogos, há questionamentos sobre AIDS e HIV. Fazemos apresentações e eles assistem DVDs sobre o tema. Até poema as pessoas criam sobre a doença, assim como escrevem sobre violência doméstica. Em meio à ditação da Copa do Mundo, eles conseguem pensar no futuro. Mas apesar de as pessoas gostarem do debate e das orientações, todos querem ver os jogos também. Hoje, em cartaz, Japão e Camarões. Adoramos ver os jogos juntos, porque na maioria das vezes é complicado ver as partidas em grupo. Mas agora estamos unidos aqui, como uma grande família. A enorme tela já viajou do Quênia para a Tanzânia, antes de seguir para Malawi, Zâmbia, Zimbábue, até chegar a Joanesburgo no final da Copa. Uma viagem que alegra as pessoas com futebol, mas também salva vidas.